Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 12 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos juntos o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 27 a 32. Se o teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti. A radicalidade de Jesus é forte e não admite justificativas. Nesse mundo líquido, onde não há nada de definitivo, a voz de Jesus ressoa como um trovão. Para seguir Jesus, precisa ser determinados, fortes, radicais no bem. O que mata a nossa fé são as concessões que nós fazemos a nós mesmos, os nossos pecados de estimação, que podem ser no campo da gula, da avidez, da luxúria, da preguiça, de algum vício que aceitamos como não grave na nossa vida, mas que nos arruína. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ouvisteis que foi dito, não cometerás adulterio. Ora, eu vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adulterio com ela no seu coração. Se teu olho direito te leva à queda, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perderes um dos teus membros do que todo o corpo ser lançado no inferno. Se a tua mão direita te leva à queda, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perderes um dos teus membros do que todo o corpo ir para o inferno. Foi dito também, quem despedir sua mulher, dê-lhe um atestado de divórcio. Ora, eu vos digo, todo aquele que despedir sua mulher, fora o caso de união ilícita, faz com que ela se torne adultera. E quem se casa com a mulher que foi despedida, comete adulterio. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Não cometerás adulterio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher, com desejo de possuí-la, já cometeu adulterio com ela no seu coração. Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adultera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Também São Marcos fala com extrema clareza. Jesus disse, Jesus é extremamente claro nestas afirmações que apontam o caminho da santidade no corpo e no espírito. O relacionamento homem-mulher é, sem dúvida, a imagem de Deus mais perfeita que existe nessa terra. Deus disse, Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vocês sabem, irmãos, que São João Paulo II dedicou cinco anos do seu papado para falar disso em suas audiências, que foram recolhidas em um livro pela editora Cidade Nova. Pois bem, esse livro tem como título Homem e Mulher, ou Criou, não Os Criou, para expressar o pensamento do Papa, que diz que o homem é imagem de Deus somente no relacionamento mútuo entre homem e mulher. Fora disso, não existe imagem de Deus. O homem sozinho, o Adão sozinho, não é nem completo nem feliz, nem homem, nem homem espelho de Deus. Não há animal nenhum que o satisfaça e o torne feliz. Somente depois da criação da mulher, ele se sente plenamente preenchido, plenamente feliz, e explode naquele grito, Desta vez sim, ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, desta vez sim, posso me relacionar por completo, posso amar e ser amado, agora sou feliz. Diz o Papa João Paulo II que esta é uma antecipação do Cântico dos Cânticos. Na verdade, o Criador escondeu na mulher o seu rosto de beleza, harmonia, compaixão, maternidade, delicadeza, amor, carinho, gratuidade, e tudo o que vemos plenamente realizado em Maria. No homem, o Criador imprimiu seu rosto de força, firmeza, decisão, fidelidade, constância, determinação, racionalidade, e muito mais, como vemos plenamente realizado em Jesus. Esses dons, reflexos divinos, estão escritos no corpo, na psique, no espírito dos dois, e devem ser amados e respeitados como algo que vem de Deus. Quem compreende isso, compreende como é triste pisotear esta beleza, reduzi-la a pano de chão pela cobiça e exploração. É claro que o relacionamento homem-mulher é sempre fonte de emoção, alegria, completamente recíproco no corpo e no espírito, ou pelo menos deveria ser assim. Mas tudo isso acontece se o amor, o verdadeiro amor, permanece em nós. Quem não ama nunca entenderá esta palavra. Aliás, pelo contrário, a interpretará para justificar seus baixos instintos e egoístas paixões. Pelo contrário, quem ama, quem escolhe a radicalidade do amor, como Jesus pede, quem escolhe a pureza, custe o que custar, então verá a Deus, inscrito no corpo do homem e da mulher, na psique do homem e da mulher, no espírito do homem e da mulher. Por isso a Bíblia nos alerta tanto para não estragar essa obra-prima. Olhe um pouco o que fala o livro dos Sirácides. Não lance os olhos para uma mulher leviana, para que não caias em suas ciladas. Não fixe os olhos numa dançarina e não lhes dê atenção, para que não pereças por seus encantos. Não detenhas o olhar sobre uma jovem, para que a sua beleza não venha a causar tua ruína. Nunca te entregues a uma prostituta, para que não te percas com os teus haveres. Não lance seus olhos daqui e dali pelas ruas da cidade. Não vagueies pelos caminhos. Desvia os olhos da mulher sedutora. Muitos pereceram por causa da beleza feminina e por causa dela inflama-se o fogo do desejo. Toda mulher que se entrega à devassidão é como o esterco que se pisa na estrada. Muitos, por haverem admirado uma beleza desconhecida, foram condenados, pois a conversa dela queima como um fogo. Quem interpreta a natural e positiva emoção que nasce da admiração do homem para a mulher e vice-versa, quem interpreta essa maravilhosa atração-emoção com sentimentos de sensualidade e de posse, como fala Jesus, está completamente fora do plano de Deus e assina a sua própria ruína. Bem que hoje até esse instinto primordial que Deus colocou no ser humano está ofuscado por teorias e práticas tipo gênero, pela idolatria do homofóbico, por faltar a consciência que eu tenho como homem ou como mulher. Vamos rezar que isso passe e que volte à beleza que Deus criou. O homem e a mulher, imagem da Santíssima Trindade. Esta breve reflexão nos ajuda a entender com mais profundidade o sentido das palavras de Jesus que nos impulsionam a uma santidade radical e que agora vamos ler novamente. Ouviste-se que foi dito, não cometerás adulterio. Ora, eu vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la já cometeu adulterio com ela no seu coração. Se teu olho direito te leva à queda, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perderes um dos teus membros do que todo o corpo ser lançado no inferno. Se a tua mão direita te leva à queda, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perderes um dos teus membros do que todo o corpo ir para o inferno. Foi dito também, quem despedir sua mulher, dê-lhe um atestado de divórcio. Ora, eu vos digo, todo aquele que despedir sua mulher fora o caso de união ilícita, faz com que ela se torne adultera. E quem se casa com a mulher que foi despedida, comete adulterio. Vamos agora parar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto